Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative o notificador. Então, você pode receber a informação de você. Diretora da Escola Secundária Geral 4 de setembro, Unamete Balidi, Sérgio da Cruz, relata que o total estudante da escola refere a muito cria-se, mas o diretor garante estudante no professor Sira se cumpre regra prevenção do coronavírus. Nébê implementa o seu Ministério Saúde na Organização Mundial Saúde. Também a escola se aplica turno A no B. Diretor declara que o estudante no professor Sira nébê se dá o vacina, a escola se autoriza a atuar o processo de aprendizagem. Também nê ruso o estudante no Manorina em Sira atuar a consciência de vacina na escola. Regra se nêbê, mas o Ministério Educação no Ministério Saúde, a categoria estudante Sira tem que ser usa máscara, depois antes tamo já portão mai, bafas lima, os sabão. E báxera nêbê, idade de 18 anos, tem que ser vacina. Carrega-se na vacina, mas a escola se lavou a atuar o samba Sira para atuar o processo de aprendizagem. A escola garante, tambem antes nequedas, a escola já plano, ato em sa organiza a barra xernei, bêle cumpri distância, bêma, a escola se aplica. O montante estudante no bêma-barra, a escola aplica regra, semaneida grupo da escola, semaneida grupo de escola. Ato no Népar, bêle, fô distância bá la barra xernei, returmalarão. Antes ne, o governo declara vacina, bê implementa o si Ministério Saúde, lá os obrigatórios, mas bê implementação, e a terreno contrário. A declaração hiracnei, tambem a escola decide, estudante roto, ato tamo escola, tem que simu vacina. A escola secundária geral, e a aula ha mutu, lima nulo, ressin rua, no suficiente, para alunos, sira, tamba cada aula, e a estudante rua nulo. Dados nebezemen, acesa, o si Ministério Educação e Juventude no Desporto, escola ha mutu, atos ida, cianulu, ressin ritu, o si número refere, escola cianulu, ressin sia, mas preparado, no preenso, o na critério, o si Ministério Saúde, no Organização Mundial Saúde. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, Dímen. Dímen.